A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ON CIDADE NO BRASIL Ah, I want to go back to the side I can't go back to the side I can't go back to the side I can't go back to the side There's a little A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Há qualquer 和 和 天 樓口 Dê a qualquer 和 天 樓口 回 航 一 去 Olha... Tiba-tiba Tiba-tiba E aí E aí E aí E aí E aí Eu vejo ali O que é que émino? O que émino? Ok O que é isso?